Hoje aqui no TEL a gente está fazendo uma experiência com um fluido não newtoniano. E nesse fluido a gente simplesmente misturou água com maisena e deu essa viscosidade. Por causa dessa viscosidade, devido à pressão, quando é feita muita pressão, sua mão não consegue atravessar o fluido e por isso o fluido pode ser usado em colete, a prova de balas, porque devido à pressão da bala, a bala não vai conseguir atravessar o fluido. Mas quando é aplicada pouca pressão, a sua mão passa livremente. Então, como eu falei, quando você coloca muita pressão, sua mão não consegue atravessar. Você pode socar o quanto que for que não atravessa. E aí quando você faz pouca força, sua mão passa livremente.